Tá no rare, tá no rare ele Gostei nele Ai meu Deus, tô shit É como? Só freia mano Minha de fé Tem mais que eu tenho na HE, o menino Tem um pod kill, tio Tem cara comigo, Jato Tô mandido Matei Ah, tomei dai É, tem muito cara aqui A minha bomba congelante A minha bomba congelante tira 10 de dano Não tira 5 Vou ver o que eu tenho agora Tem 100 moedas Mal mal não me ajuda nenhuma também Tem um squad aqui